Música É isso aí galera diários do Brow Estamos aqui com o nosso amigo empresário Fabião Tudo bom Fabio? Tudo bom, meu Deus Na luta Fabio, hoje inauguração do segundo sacolão Empório Isso Deixa eu falar pra você como que está o coração aí Mais uma nova empreitada Graças a Deus é bem forte, mais uma nova casa né cara Isso Então é muito Deixa eu falar pra você, lembrando que tem o outro sacolão Empório Lá no quilômetro Lá 58 e meio 58 e meio É, bairro Rotorantim Bairro Rotorantim Isso E esse novo sacolão está onde? Esse está no quilômetro 68 Do lado do posto Freire É, bairro Curral É, quase chegando no centro né Ah, legal, deixa eu falar pra você então Então hoje a empreitada é nova mesmo Nova, nova casa né, graças a Deus né Pô, e eu notei aqui, é grande né Não, é bem espaçoso aqui né Legal É, bem espaçoso Lembrando que você trabalha com, o Empório ele trabalha com tudo né Tudo é, fruta, legumes, verdura, carvão, galão de água também a gente vai trabalhar Galão de água Galinha, palareira É, tudo um pouco Dei de salgadinho, mel, ovo Tudo né Deixa eu falar pra você, quanto tempo você está nesse ramo já Ah, com fruta e verdura já foi uns 3 anos Uns 3 anos E é imparável também né Não, não, impara né Impara Deixa eu perguntar pra você, você sabe que fruta e verdura faz bem pra saúde né Com certeza Ó, qual que é a fruta que você mais gosta Fabião? A fruta que mais gosta é maçã Maçã? Maçã Legal, legal Maçã, uva, tudo é pouco né Ah é, vai tudo Deixa eu falar pra você Aqui hoje, inauguração então Galera, vamos repetir o ambiente, o local O primeiro empório fica lá no... Bairro Votorantim, quilômetro 58 e meio É, Ibiúna É, galera, lembrando que lá é ali perto do Seripã né Só pra galera ter uma ideia de onde é né É, do lado do supermercado do Bom Lugar Isso E agora o segundo sacolão em pório Fica aonde? Fica no KM 68 Bairro Curral Do lado do Posto Freire também Legal, legal Deixa eu falar pra você Tem telefone aí? Tem, tem o WhatsApp É 015-998-14-12-62 Lembrando, se a pessoa quiser fruta, verdura Só chamar no WhatsApp Que o Fabião atende e já era Galera Galera, pessoal, então eu vou mostrar um pouquinho do ambiente aqui Pra vocês conhecerem O Fabio é show de bola Lembrando sempre, o Fabio é um cara que acredita em Ibiúna Tá investindo, gerando emprego E a gente só tem a agradecer você, viu Fabio? Parabéns aí Parabéns aí pela mais uma inauguração E vamos que vamos? Vamos Sempre Valeu gente E venha visitar aqui então Sacolão em pório É isso aí É isso aí Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.